E aí, chegado em esporte, belezera! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e dessa vez parte 3 do nosso campeonato interno Amigos do Vôlei. Então, roda a vinheta! Fala, galera! Marcelo Moretti na área e estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e dessa vez a parte 3, galera, do nosso primeiro campeonato interno Amigos do Vôlei. É, galera, você já viu como foi os jogos do Grupo A, viu como foi os jogos do Grupo B e agora está na hora das semifinais e disputa de terceiro lugar. Então, vamos conferir como foi. Mas antes disso, lembrar, se você ainda não conhece, visite lá o Espaço Beat do nosso amigo Diego. Foi onde fizemos aí os jogos, né? Ele tem um lanche lá, galera, ó. O lanche do Diego é fenomenal. Olha, só de falar já me dá fome. Ele tem toda a razão. E outra coisa, hein? Se você está vendo aí do outro lado, olha aqui o boné do Carlinho Senhuca. Carlinho, vamos patrocinar o canal aí, Carlinho. Você está aparecendo aqui de graça. Estou fazendo seu anúncio e agora frisei mais ainda, né, Carlinho? Então, ó, vamos patrocinar o canal, hein? Agora é esporte. Está na área. O miserável é um gênio! Então, depois de tudo isso, bora lá para as semifinais e disputa do terceiro lugar. Bora! E a primeira semifinal foi Espaço Beat contra a Fúria da Rede. Vitória do Espaço Beat. E vamos ao jogo, então. Olha lá como foi. Gil, Elba levantou para ele. Estevão, olha lá. Mas o Caio salvou. Estevão jogou no fundo! Ponto! Ponto dele, Estevão, que agora vai para o saque, hein? Olha lá, Estevão. Sacou. Caio. Daniela para ele. Bara. Jogou lá no fundo, mas foi para fora. E lá vai Estevão para o saque de novo. Olha lá, ele se prepara. Ele se motiva. Olha lá, belo saque. Caio. Daniela jogou no fundo, mas que sujeira da Daniela! E ela mesmo vai para o saque. Olha lá, sacou bem. Golpe de vista do Gil não funcionou. E lá vai a Daniela novamente. Olha lá, ela para o saque. Daniela, sacou. Gil. Elba para ele. Estevão jogou no fundo. Daniela estava atenta. Olha lá, ela mesmo vai para o ataque. Atacou! E a bola foi para fora, hein? E o Gil agora vai para o saque. Olha lá o Gil. Belo saque. Caio. Daniela jogou de segundo. Gil estava atento dessa vez. Olha lá, Estevão levantou para a Elba, que passou. Olha lá, Caio. Daniela jogou de segunda de novo. De novo, o Gil estava ligeiro. Bola no fundo. Caio salvou. Olha lá, vai passar. Passou ainda, hein? A bola está em jogo. Olha lá, Estevão para ele. Gil cutucou e foi para fora. Valeu, 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 valeu. Vamos lá! E agora o Caio vai se preparar para o saque. Sacou já, muito rápido. Olha lá, o Gil. De novo, Daniela jogou de segundo. Estevão estava atento. Elba! Não conseguiu. E Caio para o chão, a Elba. E olha lá, agora é ele, Caio, o homem da franjinha, da linguinha. Lá vai ele. Olha lá, belo saque. E o que houve? O que aconteceu nesse vídeo? E vamos lá de novo. Caio vai repetir o saque. Olha lá. Caio sacou, Estevão. Olha lá, Elba para ele. Gil não deixou. Daniela levantou. Olha lá, o Caio não, o Bara. Ficou na rede. É, ponto para o Fúria da rede. Agora é ela, Elba. Vai para o saque, hein? Olha lá, belo saque. Olha lá, Bara, Daniela jogou no fundo. Elba estava atento, passou. Olha lá, o Bara salvou. E a Elba passa de novo. Daniela não deixou cair. Bara levantou, não. Passou. Olha, a bola está parecendo um jogo de peteca. Para lá e para cá. Mas agora não. Olha o Bara. Olha o Gil tentou aprontar. Passou de novo. E dessa vez o Bara conseguiu. E agora lá vai ele, Estevão. Olha lá, belo saque. Sacou a bola, já voltou. Olha lá, Estevão. Para ele, Gil. Olha lá que é isso, Gil. Belo ponto da fúria. E olha lá. Agora eles vão se preparar para o saque. É ele de novo. Estevão, o motivador. Vamos lá. Olha lá, Estevão. Sacou. Bara. Não conseguiu nenhum carro. Olha como ele vibra. Estevão. E ele vai para o saque de novo. Ele está elétrico. Vamos lá, Estevão. Vamos ver, hein? Olha lá. Belo saque dele, Estevão. Caio. Dani. Bara. Passou. Elba. Não conseguiu. E é ponto do espaço Beach. E agora a quadra girou, hein? Olha lá. Bara. Daniela para ele. Bara. Foi bloqueado. Monster block dele, Estevão. Olha lá. Não deu nem tempo de eu narrar. O jogo já seguiu. Olha lá. Lá vai ele, Gil. E olha o Bara de novo na sujeira. E a bola voltou. Olha lá, Daniela. Para ele. Bara. Sensacional. A experiência do Bara. Não é Baracubaco. É Bara. Olha lá o Caio. Sacou, hein? Pegou. Estevão. Olha lá ele de novo. Jogou no fundinho. Que isso? Estevão judiou dos dois coroas. E lá vai ele de novo, Estevão. Olha lá. Belo saque. Bara. Bara. Olha o Caio. Se jogou no chão. Agora vai ter que passar um monte de medicamento. Já voltou. Olha lá. Está de pé. Olha lá ele de novo. Lá vai ele. Agora. Caio. Daniela. Passou. Bara tentou o golpe. Não deu certo. Olha lá o Estevão. Levantou para ele. Gil. E o Caio defendeu. Daniela levantou. Passou de primeira. Não. De segunda. Olha lá. A bola volta. Elba. Não. Foi dois toques da Elba. E termina o jogo. E agora a segunda semifinal. Espaço Beach contra a Jovem Guarda. Vitória da Espaço Beach. E olha lá. Começou o jogo. A Elize sacou. Pazeto para o Pazeto. Olha lá. Chiclete. Elize. Para ele. Juninho. Que isso. O Igor ia tentar de cabeça. Mas essa só o Marcelo conseguiu. E agora vamos de novo. Olha lá. Belo saque dela de novo. Elize. Olha o Pazetinho. Como judiou da Kelly. Olha lá. Como o cameraman não demonstrou habilidade. Dor na coluna. Que fase. Vamos lá. Olha lá. Agora é a Elize de novo para o saque. Olha lá. Sacou. E agora a bola foi para fora. Bora. O Pazeto foi esperto. Agachou e deixou passar. E agora vai ele. Igor Pazeto. O homem que para no ar nas cortadas. E lá vai ele. Olha lá. Pazeto. Sacou. Para o Pazeto. Olha lá. Kelly. O Igor. Elize não deixou chiclete também não. A bola voltou. Está com a Kelly de novo. Olha o Igor. Atacou. Elize. Levantou para ele. Juninho. Quase. Mas a bola foi para fora. E lá vai ele. Igor. Olha lá o saque. Foi dentro. Foi fora. E agora? Foi dentro. Olha lá. O Pazetinho sacou de novo. Elize levantou para ele. Juninho. No fundinho. Rimou. Olha lá. Agora. Pazeto. Kelly. Para ele. Igor. Bateu. Juninho. Não deixou. Elize levantou para o chiclete. Que cortou. Mas o Pazeto estava lá. Olha lá. Kelly. Passou de segundo. Olha lá. Vamos ver. Elize para ele. Juninho. Defendeu o Igor. Olha a Kelly. Levantou. Lá vai ele. Igor. Passou a bola. Chiclete. Elize. Chiclete. Que pancada. Soltou o braço. Olha lá. O Juninho sacou. Para ele. Pazeto. Jogou com as duas mãos. Olha lá. Agora Juninho. Pazeto de novo. Kelly. Igor. Sensacional. A deixada. Deixou o Juninho no chão. E olha lá. Kelly já sacou. Está tudo muito rápido. Chiclete tentou. E agora é a vez de deixar o Pazeto com o corpo estendido no chão. E lá vai ele. Chiclete. Sacou. Kelly. Para ele. Igor. Passou de volta. Juninho. Olha lá. Elize levantou para o chiclete. Ele é sagaz. Ai. Eu elogiei. Ele sacou para fora o chiclete. Agora foi o Pazeto. Olha lá. Lá vai ele. Chiclete. Para mais um corte. Ele está violento demais. Olha lá. Elize para o saque. Sacou para fora também. Meus amigos. O jogo está lá e cá. Um saca para fora. O outro também. O outro saca para fora. E o outro também. E assim vai. Vamos lá. Vamos continuar com o jogo. Lá vai Elize para o saque de novo. Olha lá. Sacou. Belo saque. Complicou ali a vida da Kelly e do Igor. Não. O Igor é feroz. E fez esse ponto. Uma cortada sensacional. Olha lá. O Igor salvou. Kelly levantou para ele. De novo o Igor. Chiclete salvou. Não. Foi para fora. E o Igor é um pequeno prodígio. Olha lá. Chiclete. Elize. Para ele. Chiclete. Com violência. Ele é selvagem. Chiclete. Olha lá. Belo saque dele. Pazeto. Elize. Chiclete. De novo. Ele não perdoa. Olha lá. Juninho para o saque. Kelly. Igor. Pegou. Olha lá. Jogou no fundo. Não. Não conseguiu. Lá vai aquele. Vai passar de volta. Passou. Que isso. Chiclete. Belo. Ponto liquido. A fatura. E olha lá. Que que é isso. Ele está imitando o peixinho fara d'água. E agora a disputa do terceiro lugar. Jovem Guarda e Fúria da Rede. Vitória da Jovem Guarda. E vamos lá. Olha lá. Começou. E o Igor sacou para fora. Ei, Igor. E lá vai o Gil para o saque. Olha lá. Quase de peixinho fez a defesa. Estevão salvou. A Stephanie passou. Olha lá. A Kelly para ele. Igor jogou no fundo. Belo ponto. E só para complementar, né? A Elba acabou tendo que ir embora. E a Stephanie substituiu ela. Olha lá a dificuldade que o Gil colocou a Stephanie agora. Assim não, Gil. Joga mais alto para ela. Olha lá. Olha lá. E agora lá vai ele. Pazeto. Sacou. Olha lá. Ah, não. Mas está de sacanagem com a Stephanie. Eu acho que é um complô. Não é possível. E lá vai ele de novo. Olha lá. Pazeto. Sacou. Gil. Stephanie para o Gil. Olha lá que habilidade. Gil voltou. Estevão cobriu o outro lado. Olha lá. Salvou a Stephanie. Gil jogou no fundo. Mas não. Pazeto não deixou. Kelly levantou para ele. Pazeto. Estevão estava lá. Levantou. Olha lá o Gil. Olha a bola no fundo. Oh, Estevão. Olha lá. Virou até cambalhota. E olha lá o que aconteceu. A bola já veio rápido. Olha lá, Estevão. Jogou. Kelly. Passou. Estevão. Não vai dar de novo para a Stephanie. Eles estão judiando da Stephanie. E ela foi para o saque. Olha lá. Vamos lá mais uma vez. Passou Igor. Estevão para a Stephanie. Cortou. Pazeto pegou. Kelly levantou para ele. E Igor jogou no fundo. Mas o Gil estava atento. Que vai receber de volta o Gil. Sensacional. Que ponto épico. Que que é isso. O Estevão vibrou como uma criança. E lá vai ela agora. E Stephanie para o saque. Vai lá, Stephanie. Olha lá. Que saque potente. A bola já voltou. Não. Vacilou agora o Estevão. Vacilou. Olha lá. Que isso, Stephanie. Ela jogou com sujeira. E olha lá. Mas... Não. Eu não me canso de falar. Que eles estão colocando a Stephanie em má situação. Olha lá. Agora virou ali a quadra. Igor sacou. Não. Igor não. Pazeto. Olha o Igor de peixinho. Mas não deu. Ele gosta de se jogar para o chão. Enquanto eu falava, Stephanie já sacou na rede. E agora lá vai a Kelly. Olha lá. Belo saque. Stephanie. Estevão. Para ele. Gil. Mas a Kelly pegou. Levantou o Igor. Para o Pazeto. sensacional. Júnior. É. Ele está on fire. Olha lá. A Kelly sacou. Lá vai ele. Olha lá. Estevão. Jogou, hein? Que isso de peixinho. Que homem. Sensacional. Olha lá. Agora a Kelly já sacou. Olha lá. Que isso. Vamos ver. Pazeto. Igor. Pazeto. No fundo. É. E depois que a Sabrina incendiou a quadra com um grito de lindo. Agora está na hora de voltarmos ao jogo. E voltamos, hein? Olha lá. Igor. Para ele de novo. Pazeto tentou repetir. Tomou lá no fundo. Mas não. Foi dois toques. Toque na rede. Acho que foi toque na rede do Pazeto. E olha lá. Gil. Pazeto. Kelly. Igor. Stephanie. Estevão. Estevão. Jogou. Que que é isso, Stephanie? Sensacional. E olha lá. Estamos chegando no final do jogo. A Stephanie tentou com os pés, mas não deu. E é ela agora no saque. Stephanie, hein? Lá vem aquele saque potente. Olha lá. E veio. Kelly. Para ele. Igor. Olha lá. Salvou. Não deu. Quase, quase, quase. E agora é ela. Kelly vai para o saque. Vamos ver a Kelly, hein? Vamos ver. Olha lá, Kelly. Estevão. 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 Estevão de novo. Passou. E foi ponto. Olha lá. Gil. Estevão. Estevão de novo. E não valeu. Acabou. O terceiro lugar é da Jovem Guarda. E agora é a 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 Jovem Guarda. Obrigado.